Fala galera! Beleza? Mais um vídeo aí no canal. Pra quem ainda não me conhece, sou o Edith. Caraca, eu acho que eu nunca falei o meu nome no canal, hein? Chegando a 100 vídeos, eu nunca falei o meu nome. Então é isso, eu me chamo Edith. O pessoal aí no grupo me conhece como Tom. E eu vou fazer um vídeo agora pra vocês que um inscrito me pediu. Na verdade ele me pediu já faz um tempo e só agora que eu vou conseguir fazer esse vídeo aí. Que bastante gente também já pediu já, já vem comentando no grupo. E eu vou fazer hoje. Então galera, o vídeo de hoje, eu vou mostrar como que troca a luzinha daqui, ó. Aqui vai uma luzinha, galera. Muita gente nunca observou isso daqui. Ela fica aqui, ó. Ela fica aqui. A minha tá sem porque eu peguei uma de LED pra testar. Aí eu já deixei sem já. E na real eu nem sei se a que eu tenho aqui vai servir. Mas de qualquer forma, eu vou fazer esse vídeo pra vocês, ó. Tô com essa aqui. E eu acho que não vai caber, mas eu vou tentar aí fazer, se não der certo. Aí eu coloco uma simples também porque eu acho que eu tenho aí. Então galera, como eu tenho a multimídia, eu vou desmontar o computador de bordo. Se for o rádio, tem vídeo no canal, vou deixar um card aqui. Tem um vídeo mostrando como tirar o rádio também. Vocês podem tentar, sem o rádio, enfiar a mão aqui e soltar a lâmpada. Ela tá aqui, ó. Tá vendo? Mas eu acho ruim de encaixar. Então o melhor mesmo é desmontar o console central. Então galera, puxa aqui agora. E eu vou soltar o ar também. Tá, agora ó, que é um espaço livre. 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 Tá, agora ó. Tá, agora ó. Quero é um pouquinho maior. Um pouquinho não, bem maior. Foca bem. Deixa eu melhor tirar esse aqui Galera tem que tomar muito cuidado porque uma outra vez eu fui trocar a lâmpada e acabei com essa daqui Aliás era um outro modelo, ela não prendia tão bem e a hora que eu fui trocar ela caiu Vou tirar aqui também para ficar mais fácil Então galera, encaixei a lâmpada já Tá vendo aqui, dá um zoom aqui Ela não fica para fora igual a outra A outra ela vem até aqui Ela vem até aqui Essa ficou só o pontinho Ela é muito grande Saiu Vou ter que pôr de novo O outro modelo que eu tinha Cabia certinho Então galera, que está aí, eu coloquei novamente Depois eu vou comprar uma lâmpada correta Que é as mesmas daqui É a mesma daqui Daí quando eu for comprar o kit Eu já compro a correta Que é a mesma e troco de novo Essa vai ficar aí provisória Para soltar o vídeo aí para vocês Certo? Vou montar aqui agora Para montar é bem fácil Então galera, vamos a remontagem aqui Galera, se o ar de vocês forem o O analógico Eu não recomendaria tirar não Eu, na verdade assim É Vocês viram que quando tira o parafuso aqui Ele afasta Daí eu tiraria só Apenas o Eu apenas afastaria ele Porque o O analógico Ele tem dois cabos de aço aqui Que é bem chato Então vocês vão ver lá Quando você desmontar o analógico Vai ser a mesma coisa desse Ele vai ficar solto aqui Eu só colocaria ele aqui assim Sem tirar Sem mexer nos cabos atrás Que vocês podem ter Algum Uma certa dificuldade Para Para remontar Aí aqui Os dois parafusos Novamente Vem 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 Tá essa parte bem, tranquilo? Vou montar o computador de bordo aqui. No caso de vocês, se não for o multimídia vai ser o rádio, né? Não. Então galera, é bem tranquilo, né? De volta, tá? Tá feito. Vamos pôr para fazer isso aqui. Vamos pôr para fazer isso aqui. Tá pronto galera. Então galera, hora de testar. É uma pena na câmera que ela não favorece bem a cor real que tá. Vai ficar um vermelho bem bonito. Vou tentar gravar aqui com a outra câmera, aí eu mostro para vocês. Vou mostrar também galera, a nova loja que eu tô usando aqui ó. Coloquei o carrinho, o C4. Se vocês quiserem galera, deixa aí nos comentários aí. Se vocês querem um tutorial de como deixar a multimídia de vocês assim ó. Mostrando o carrinho. Dá para pôr o hatch, o VTR. Só tem que fazer uma configuraçãozinha aí. Mas eu faço um vídeo se vocês quiserem. Bom, mas vamos com o que interessa. Vamos testar a luzinha aqui. Vamos lá ver. Deixa eu tirar o zoom aqui. Vamos ver se deu certo. Aí galera. Tá aí ó. Tá funcionando ó. Certinho. Tá? Então muita gente não sabe que tem essa luz. Não lembro se foi no começo do vídeo, vou repetir. É normal essa luz cair, tá? É normal o chicote dela cair lá para o fundo e as vezes a pessoa nem sabe. Direto eu pego o carro aqui para montar multimídia, som. E quando eu vou ver a luz tá caída lá atrás. Aí não acende. Então vocês conferem aí. Beleza galera? O vídeo de hoje era isso. A troca da luz aí do cinzeiro. Do cinzeiro. Espero que vocês tenham curtido. Deixa a sugestão de vídeo aí galera. Quem sabe sugestão de vídeo, de dúvida. Quem sabe não vira vídeo aí se tiver o meu alcance. Outro recado para vocês. Vou pedir para vocês seguirem lá no Instagram, tá galera? Tem bastante gente aqui que tá no canal que não segue no Instagram. E no Instagram eu consigo interagir melhor com vocês, tirar dúvida. Eu tô com um quadro que eu fiz lá. Que toda terça-feira eu posto uma foto lá nos stories. Com um quadro de perguntas né. Então as pessoas tiram dúvida lá. Eu vou até pegar as melhores perguntas lá. E vou fazer um vídeo aqui no canal respondendo. Beleza? Então se tem alguma dúvida ou sugestão, segue lá no Instagram. Vou deixar aqui de novo aparecendo ó. Aí vocês seguem lá. Lá é melhor para a gente se interagir. Tô sempre postando lá os trabalhos que eu faço. Mudança de tela, instalação, etc. Então sempre que eu tô fazendo alguma coisa diferente eu posto lá em tempo real. Porque as vezes eu acabo, tem coisa que eu faço que eu nem, nem, nem acabo fazendo vídeo aqui pro YouTube. Aí lá eu tô sempre postando. Então segue lá galera. Dá uma moral pra gente. Dá uma moral aqui. Deixa o seu like. Seu comentário é muito importante. Compartilha aí com o pessoal aí dos grupos de WhatsApp do C4. Peugeot que é a mesma plataforma. No Facebook também. Ajuda demais galera. Brigadão aí e até o próximo vídeo.